Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Mano, hoje a gente está indo viajar pra bonito, rapaziada. Mato Grosso do Sul. Mano, já tá todo mundo ali no ônibus, rapaziada. Eles vão me esquecer! Espera por mim! Mano, tá tudo aqui fora. Rapaziada, olha só isso aqui, mano. Todo mundo já tá aqui dentro do ônibus. Oi, meus amigos! Você vai também? O teto panorâmico embaixo. O teto? Estrelado. Nossa, que louco! Rapaziada, que lindo, mano. Você tá louco, mano! Nossa! Mano, olha essas poltronas. Esse aqui é leito cama, rapaziada. É de dormir. Mano, se liga só na evolução do ônibus, mano. Que lindo! Mano, hoje a gente vai viajar, velho. E vai ser pra um lugar muito bonito. Oi, mãe! Vem cá, vem ver como que é o ônibus. Vem, 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 vem. Vem, mãe. Mãe do céu, olha isso. Pai, vem ver, vem, 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 pai. Pai do céu. Você vai viajar com nós, pai? Ah, não vou, não, meu. Deixa eu te contar um negócio. Olha o macete, ó. Mano do céu! Não, pai. Não, não, não. Isso é bom, pai. Olha isso aqui, pai. Tocca, que bacana, galera. Tocca, pai. Grava eu aqui. Já vai se acostumando, né? Nossa, velho. Olha aí. Não, mentira que é assim, mano. Eu mitei, hein? Não, mentira. Eu tô inacreditável, mano. Olha, Léo, e aqui o céu tem estrela. Você tá louco, mano. Que ônibus é esse? Já tem um iPad aqui, um tablet. Tô bravo. Espera aí, aperta o botão. Ele liga. Deixa eu falar com a rapaziada aqui. Alô, Bina. Bina? Posso falar com Bina? Eu sou o Bina. Mano, nervoso aqui, pai. Vamos lá em cima que eu quero ver a rapaziada. E aí, pai? Muito top, Léo. Vou viajar no lugar da hora, né, mano? Eu. Você vai curtir, Léo, porque... Tô de férias, pai. Tô de férias. Você trabalha muito, né, Léo? É, mesmo. Eu tô de férias. Tá ligado, né? Mãe, tô de férias. Tô de férias. Esquece. Tá estourado aqui. Nossa, parabéns. Ó, hoje é 1h27 da manhã. Dormir bem. Tá na hora de dormir já. Verdade. Eles estão tudo... Tiago, eu vou subir com você. Dá um beijo, mãe. Ó, suas coisas de férias. Te amo, tá? Nossa. Meu Deus do céu. Guaraná? Quer um, mãe? Pode ir. Eu não vou viajar, mas eu vou pegar um. Obrigado, obrigado. Mano, olha aí, Guaranazinho. Delícia. Nossa, que eu tenho... Você viu, mãe? Você tá maluco? Pode subir, pode subir, patrão. É, isso é... Nossa, mãe. Olha, Elton. Eu tô realizado, hein? Não, não. Passa pra cá. Passa pra cá pra nós não gravar a frente. Ah, moleque. A gente chama? Chama? Sim, chamou. Não. Você já foi pra Bonito, não foi? Pra Bonito? É. Já passei algumas vezes, né? Nossa, top, Elton. Agora é minha vez de passear. Mãe, dá um beijo, despedida. Tudo de bom. Aproveita bastante. Obrigado por tudo. Tchau, filho. Parabéns. Valeu. Boa viagem. Obrigado, pai. Nesse blusão, gostoso. Tchau, mãe. Esse é o amor da minha vida. Obrigado por tudo, tá? Vocês dois é o amor da minha vida. Minha mãe veio de última hora trazer a minha malinha da GoPro. Olha o seu bonizinho. Meu fone de ouvido pra mim dormir bem tranquilo. E agora eu vou falar uma coisa. E esse negócio também. E esse... Ah, que essência. Top, mãe. Obrigado, hein? Não, um beijo aqui. Tá bom? Um beijo. Vai bater aqui na minha mão, mano. Olha, eu trouxe esse aí pra não fumar na erguilha aqui dentro. Quem mais vai? Então é, primão. Salve, salve, rapaziada. Nossa, lanchão. Renato. Até lanche. Não, agora, não. De verdade. Mito. Eu sei que isso aí é a viagem, rapaziada. Foi pro Renato que planejou isso. Oi? Tem que ir que vai subir aí pra nós comer? Oi? Oi? O que falou? Ninguém sabe. Eu ano quei esse hotel em dezembro. Dezembro, mano. Oi? Olha essa câmera, Tiago. Ó, vai dormir. Parece que ele tá comendo com nós. Nossa, parou de tudo. Ô, nego, na moral. Obrigado por essa viagem. Vamos, só vamos curtir, pai. Vamos curtir. Tamo de férias, moleque. Tamo de férias. Olha, primão, que tem vindo com nós. E aí, maluco. E aí, primão. A gente tá pegando, hein, mano. E aí, mano. Da hora, mano. É, me dá um assim. Ó, aguinha. Eu quero uma aguinha também. Eu vou tomar uma lá embaixo. Nossa, mano. Na água eu quero. Ô, Elton, canta uma música, Elton. Canta uma música. Não, aqui tá muito da hora. Ô, cadê o Renan? Tem dois... 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 Eu acho que esse vai tá mais legal que lá embaixo. Eu acho que esse vai tá mais legal que lá embaixo. Cadê o Renan? Cadê o Renan? Essa é a minha irmã, que é o filho da puta. O Renan tá com a sua irmã? Nossa, ela tá brava. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu nem tive a hora que eu chegar. Renan, seus, tá cá. Bruno... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Por que a turma dos amigos tá lá na frente? Ah, não. Mas o boquinho, o boquinho, o boquinho. Ai, agora eu não posso ser eu. Vamos lá na frente, então. Vamos? Duvido. O rodo do Renato e do boquinho aqui? Nossa. Ô, Renato. Eu já vi o Renato. Eu fui ver se você tava aqui dentro do ônibus, sabia? Quer chipzinho? Quero. Guiado, ele passou o que eu fui pegando aí. Eu peguei... Caralho, mano. Peguei água também? É estranho que na última viagem vocês dois ficaram desse mesmo jeito, assim, né? Porque a gente já tá acostumado a ser minha posição. Hum... Tá conversando. Ô, Renato! Ô, Renato! Eu falei que o Renato tá do lado de sua irmã e ele falou que tá acostumado com a minha oposição. Ai, mano. Então, mas diz a Léo. O que você viu, Léo? Hum... Eu já vou... Eu já vou... Eu já vou... Ô, de ideia. Verdade mesmo, verdadeira. Fala. Tá gravado? Mano, você viu? Não vi? Ah, é verdade. Mano, eu falei assim, Renato, que estranho que você ficou do lado da Dani no mesmo... No mesmo jeito que vocês foram quando foram no drift. Ah, sabe o que ele falou? É que a gente tá acostumado com a mesma posição. Verdade? Existe uma coisa que chama amizade. Ele não tem mais comigo. Ih... Eu tenho, né, amor? Não vou ficar com você aqui na mesma posição, né? Você não tenta pegar minha irmã, né, Léo? Não. Mano, a gente tem uma amizade. Ó, onde que vai ficar? Você fica do lado, Thiago. É... Viu? Porque os amigos ficam aqui. E os namorados ficam lá atrás, né, Boquinha? Eu vou pegar a tua irmã, ô, Renato. Hã? Sou... Tá louco? Fazer negócio, hein? Ih, fica aí atrás com o Renato, você vê. Chegou. Aí, Altão. O Renato falou que fica na mesma posição. Tá acostumado já. Ele que diz. Fala aí. Vamos fazer ali chamada? Vamos, vamos, vamos. Vamos beber esse som aqui. Ai, mano, tô muito empolgado, rapaziada. Vai, você fala então. Renato. Presente. Muito bom dia, rapaziada. Mano, depois de muito tempo, uma longa noite de viagem, a gente está quase chegando já em... Onde que nós estamos aí? Bonito. Que aí fica aqui em Gramado. Mano. Essa placa é pra filmar? Qual? Não dá pra ler nada? Te ver. Chegamos? É agora? Turista aqui, ó. Chegou. Turista, aí chegou. A gente chegou, a gente somos os turistas. É, isso aí. Tiago, mano, na moral, você vai ser o meu... Quem que vai ser meu companheiro? Do quê? De quarto. Eu, Renan, já. Sai daí que esse título é meu. Sai fora daí, eu nem quero saber do seu título, é a primeira viagem com meus amigos. Espera. Nossa. Outro. Ô, Rê, a gente vai ficar no mesmo quarto aí. Você? Eu vou ser o Max Mal. Sai da minha frente, você não vai aparecer o meu vídeo. Sai daqui. É mais divertido. Sai daqui. É isso aí, velho. Ô, Rê, a gente vai chegar, a gente vai montar um narguinha no hotel. Eu vou montar pra você. Sai fora, vai lá com o Renan. O nosso porto tem dois nargãs. Vai com o Renan, que não fuma narguilha, você nem tem narguilha. Não faz assim hoje. Não faz assim hoje, não faz assim. Opa! Filma aí. Nossa. Duvido. Nossa, mano, pega esse trecho. Pega esse trecho. Então, o quê? Ele vai fumar. Você trouxe narguilha? Você trouxe narguilha? Qual? Qual? Eu coloquei um lá dentro. Qual? O seu? O seu? O seu. O seu. Eu limpei um e o Bruno limpei um. Ah, mano. O quê? Tá, porra. Que que é isso? Nossa, é bonito mesmo aqui, né? É mesmo, é que é bonito, mano. A gente tá chegando em bonito e as coisas estão começando a ficar mais bonitas. Mano, nada pra fumar uma narguinha sem chegar. Assim vai. Primão. A Dani, ela veio aqui pra frente só no final da viagem. Acho que ela tava correndo lá no fundo até agora. Não, Renan, sacada. Tava assim, tava assim. Não é verdade, mano? Renan também, chegou agora. É, chegou agora. Chegou um, chegou o outro. É mesmo. Faz três horas e agora você vai falar isso? Faz três horas que ele chegou também. É, eu tô atado. Ué, por quê? Aí, tá vendo? Falou que ficou com a sua irmã de noite, você deixa ainda, né? Com uma narguile. Ué, o que que é isso? O que que tem? O que que tem? Ué, ficar com o Marcião. Você tem preconceito? É, eu apoio. Ah, ô, louco. Você apoia, Renato? Isso que eles têm? Já tem, tá com ele como um pacote. A gente voar. A gente sobra. Renato, eu não quero conversar agora. Quer ver uma foto legal? Quer ver uma foto legal? Vou mostrar pra você uma foto muito legal. Eu fui pedir uma pra ele. Falei, Renato, dá uma bolacha pra mim. Aí, sem querer, eu tirei uma foto. Sabe quando a Pérola quer chorar e quer uma... E quer uma coisa? Aí, a gente já vou ficar bem certinho. Mano. Rei da carne de jacaré. Olha lá, churrasco de jacaré. Churrasco de jacaré. Top, hein, mano? Esse sal serve duas pessoas. Vamos almoçar? Carne de jacaré? Aqui, olha a motorista. Vamos parar. Não, mano. É só duas horas. Que desespero. Vamos, Almoçarista. Cadê? Renato ia pegar firme, né, Renato? Não, Renato ia pegar firme. Vamos comer lá, mano. Jacaré, viado. Jacaré, tu? Ah, pô, um dia de dieta já tá assim. Jesus, rei da glória. É ali, ó. Pô, ainda bem que chegando no hotel vai ter comida, porque o Renato tá com como, meu amigo. Não, não é o bravo comer ali, né? Você não, né, primeiro? Ai, bateu. Pô, vai tomar saída duas horas. É, vamos almoçar. Ah, agora já é duas horas? Não, é uma hora. Não, é uma hora. Não, é uma hora a mais aqui. Não tem, não. Não, é uma hora a mais aqui. É uma hora a mais aqui. Menos. É o café, cara. E, Dani, você quer? Não, meu vídeo saiu. Saiu. O produto vem pra sobe e aqui não acelera às oito. Lá é uma e meia já. Então, é menos. Aqui é uma hora a menos. Não, agora é meio dia e meio. Lá é uma hora e meia. Vai Londrina. Lá é Londrina, mas aqui é a menos. Aqui é meio dia e meia. Aqui é uma hora a menos. Tá vendo, rapaziada, como é uma viagem em família? O que que tá acontecendo, velho? Eu também acho. É mesmo? Ô, Boquinha, fazer o vídeo de jacaré. O que você acha? O Uber, Juntang. Liga pra onde? Tem Uber. Eu vou ali avisar o motorista. Fala, 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 fala. É no rádio, é no rádio. Mano, faz um vídeo de jacaré pra nós. É jacaré? Não. Vamos ver a viagem pra você? Eu já comi. Dormiu bem? Você foi o primeiro a dormir. Você nem apareceu no meu vídeo. Fui dormir lá, comei aqui. Nem vi nada. Não, você dormiu a noite inteira. Acordou só agora, meio dia. Mas agora eu tô zero. E o Bruno também? Zerace. Zerace, zerace. Bruno, na... E o Renan, dormiu na sua posição confortável? Eu sou de boca aqui, isso. Lugar aqui. Jacaré, jacaré. Vem lá aqui pra comer jacaré. Jacaré, eu como lá no sítio. Aqui em sítio, nem tem carne de jacaré. Aqui eu quero comer carne do queijo. Nossa. Nossa. Bom, gente, já estamos chegando já. Em algum lugar, não sei nem aonde, né? Tá? Bonita sua, né? Claro. Aqui é uma cidade bonita. Olha, falou. Olha lá, olha lá. Estonques. Nossa. Mano. Olha lá. Parece Londrina. É de norte. Igualzinho, Londrina. Agora nunca vai esquecer o bagulho da jacaré de jacaré. Olha lá. Olha aí o que eu... Tá igual o mundo. Cg? É de noite. Ah, então... Ixi, aqui é a contramão. Chegamos! Top, top, top. Nervos. Botou na carne de jacaré pra cê, nego? Pra mim, não. O grupo. O grupo. Onde é meu cliente que eu sei? A moral mesmo. Tô com o... Meus amigos, vão descendo. A luz do dia. Cheguemos. Mano, olha que tamanho desse ônibus, mano. Cê é louco. É um solo bonitense. Ficou mais bonito agora. É, porque trem veio mais bonito agora. Olha que bagulho louco, lindo. Mano, olha só esse ônibus. Mano, olha o tamanhozão do ônibus. É porque na frente de casa eu não consegui gravar. Né? Aí aqui já dá pra mostrar o tamanhozão do ônibus. Mano, tem todo aquele espaço lá em cima. E tem o meio que eu mostrei quando eu cheguei no ônibus pra vocês. Borracharia, fazer drift. Você que trabalha com drift, né, Bruno? Você que trabalha com drift, pneu e burique. Chama direto. Chama aí a borracharia do Santos. Mano, chegamos aqui, vamos comer uma caninha de jacaré. Tô com muita fome. E, mano, foi top essa viagem. Passou e a gente descansou. A gente não chegou cansado. Mano, de verdade. De boa. Novisse em folha. Ô, não. Quando a gente viaja, a gente normalmente não chega cansado na viagem. Mano, olha o jeito que você tá com o ônibus, mano. Feliz, alegre, querendo mais e mais. Quero o rio, quero o rio. Quero o quê? Quero o rio. Quero o rio? Vai, Londrina, quero o grill. Mano, uai! Você sabe o que é um pontinho verde dentro do restaurante? É carne de jacaré. Meu Deus! Dio. Eu estaria o tempo todo pra falar isso. Mano, vamos nessa, vamos comer. Rapaziada, olha isso aqui. Rei do jacaré. O que tem aqui, primo? Orelha de elefante. Orelha de elefante? Você é orelha de elefante, aquela grandona mesmo? Não, não. Vixe Maria. Ô, Thiago, vou pegar esse aqui. Só pontinho, então. Isso, isso. Jacaré é do rei King Aligar. Aligar. Eu quero um desse também, então, sei lá. Quantas pessoas, hein? É, é. Ah, mas eu e o Thiago fomos por... Eu também fomos. Ah, é. Pede pra nós, hein, então. Eu fui ignorado? Você foi menosprezado. Eu fui deixado de lado? É que eu sou pai. É diferente do tratamento, né, mano? Você é um cara mais velho, né? É, tá ligado, então. Nossa, eu vou até apertar uma vez. É o mesmo lugar que você colocou, viu? Hein? Inclusive. Fala, mano, você quer falar de dente? Sorria aí, Bruno. Mano, ô, Boquinha, tô com você aí, então, mano. Tô igualzinho. Dani, pede uma orelha de elefante, cara. Não, tá de elefante. Mas acho que não, acho que não, enganado. É que nem meia uma parmentina com arroz. É, mano. Eu acho que é só os nomes que é pra deixar. Ai, então, eu já queria. Os nomes é pra deixar o lugar mais... Mais chique. É, mais chique. É, isso. É pra deixar, tipo... Não, se essa carne não tiver um gosto diferente, eu vou ficar bravo. Ué, carne é carne. Carne deve... Carne deve ter cor de... Parece um frango. Normal. Parece um frango com gosto de peixe. É? É. Sério? Ah, não é carne? Carne de picanha, né? É franco. Jacaré é carne branca. Ah, carne branca? Carne branca. É albino? Não acho que não. Tá louco. Não, não. Pode deixar aqui. É, não vai comer mais. Ô, e as caipininhas? E as caipininhas? Tá vindo. Tá vindo? Não. Quanto? Nove caipirinhas. Deba sem moderação. Mano, a gente não tá dirigindo. É, não. A gente tá fazendo mal a ninguém. A gente tá de interesse. Busão, velho. Sabe por que o título desse vídeo aqui é Primeira Férias com Meus Amigos 2021? Vídeão. Eu acho que eu vou por sítio, então, tá bem. Vamos todo mundo colocar o mesmo título igual? Vamos. Vamos. Ah, eu dei um título tão legal, tá tudo mentindo o meu título. É, eu tenho tristeza, velho. Vamos todo mundo usar o mesmo título, mano. Ah, eu achei. Parte 1, parte 2, parte 3. Nossa, top, mano. Top. Gostei. O que você acha, Breno? Eu acho que tem que fazer todo mundo mesmo. Breno? Viu? Você vai querer um boné? Faz. Eu te dou dois. Mas é laranjado. Eu pinto ele, ó. Um bandinho de... Mano, vamos esperar a comida. Vamos tomar umas caipirinhas. Ah, tem o Mike que vem com nós. O Mike tá aqui. Pra mesmo, Mike. Eu vou dar a caixa da carne pra você, Mike. Brincadeira da paca, chega nas caipirinhas. Você tá tomando as fontes de nós, então tá falando. É, um pouquinho. É. Bonita, tem que achar. Também daí eu tava ali, aí eu com o saquinho e eu tava lá. Só tá aqui, Tiago. Só tá aqui, Tiago. Só tá aqui, Tiago. Só tá aqui. Tiago, Tiago. E eu tava também. Rapaziada, meu prato tá feito. Carne de jacaré. Isso aqui é carne de jacaré. Paraí, ô, primo. Não, 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 não. Fiquei só com o rabo. Pai? Pai? Essa aqui é carne de jacaré. Ficimentar. Fiberante. Tem gosto de carne de jacaré. Eu acho que carne não é exata. Tipo, é a mesma coisa também. É igual um frango misturado com peixe, sei lá. Eu acho que faltou um molinho. Não é peixe misturado com peixe. É um frango. Ah, bom ponto. Fiberante, a textura da carne de jacaré. Ah, isso é o nosso. Eeeeh! Exploramos, exploramos. Sai fora agora. Eu quero. Não, eu tô não ligando pra ela assim. Não, eu tô ligando pra ela. Não, tem. Não, eu tô ligando pra ela. Não, ganha. Não, ganha. Não, ganha. Olha lá, briga. Olha, olha. Olha. Gente, calma. Nós vamos experimentar. Eu só queria um bar. Eu só queria um bar. Peraí, gente. Só pra gente ver, tá? Obrigado, isso aqui tá bom pra mim. Renato, obrigado, tá? Papado? Olha o que eu consegui. Já sabe o quanto eu já sofri por amor, conheço bem essa dor que destrói e causa insegurança demais. Pra você se terá, tem que uma chance me dar e não ter medo de se apaixonar. Deixa eu te amar, sincero, tem o dentro de mim pra te dar, é só você querer arriscar. Pois não é ilusão, nem tão pouca paixão, é mais forte do que pode pensar. Não sabe o quanto eu já sofri por amor, conheço bem essa dor que destrói e causa insegurança demais. Pra você se superar, tem que uma chance se dar e não ter medo de se apaixonar. Deixa eu te amar. 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 Alô, sincero, tem que ser sobrado. Entendi demais. Top, top, top. Bom, rapaziada, chegamos já aqui no hotel. E mano, que hotel lindo, mano, que hotel perfeito. Em cada quarto eu fiquei sabendo que tem uma piscina. Mano, eu quero chegar, montar uma arguilha, não já ficar na piscina, tá ligado? Mano, tá um solzão nervoso aqui. Londrina tava bastante frio. Mano, que sensacional, velho. Esse lugar aqui é muito lindo. Eu tô louco pra conhecer o quarto. Mano, a rapaziada já tá fazendo tudo aqui o check-in, já tá todo mundo se preparando pra entrar em cada um dos seus quartos. Quem vai ser da minha equipe? Vai ser o Renato e o... e o... o primo? Cadê o primo? Tá no moto, hein? Moto, moto? Tá no que é? Ah. Se esforça. Que cuzão. Ô, Ti, no meu quarto vai ter narguile. No quarto do... Tem três narguile. Não tem. Você pegou algum... Ô, Renato, fala pra ele, Renato. Tem três narguile. Quantas pessoas tem no nosso quarto? Então, ele pegou algum narguile? Você quer estragar? Você quer estragar suas pés? Ô, Ti, sai daqui que você nem tá no meu quarto. Vai pra lá. É claro que você vai ter, você vai tá junto com a gente, Boquinho. Muito obrigado, Dani. Aí, ó, tá dando. Leonardo. Safado. Lindo, amiga. Tá me batalhante? Tá me tirando, não? Tá louco. Por que eu posto as narguile? Hã? Sabe? Sei, na minha? Não tá. Sei. Ah, ô, Boquinho, ô, Boquinho. Já até levei as narguilhas. Não, dá esse negócio aqui. Olha aí, ó. Tá na bolsa das homens. Eu tô de férias, irmão. Para de mexer. Eu só duvido. Nossa. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Acabou o que vai lá. Vem cá, não corre. Aí, ó. É por isso que você não tá no nosso quarto. Por isso você vai ficar sem narguilha. Aqui, ó. Homem de respeito aí, ó. Xerife, ó. Ó o xerife, ó. Moleque doido, ó. Meu amigo. Vai bater a nave hoje. Morreu. Mano, tamo aqui pegando as malas. A gente pode estar um pouquinho mais um pouco de alteração? Só um pouco. É, é por causa... Toma esse limão. Segura esse limãozinho. Ai, véi. Mano, chegamos no hotel. Como vocês podem ver? É um barulho tranquilo? O que é? Bem tranquilo. Isso, mano. Mano, acabamos de chegar aqui. Vamos ver como tá funcionando. Rapaziada do céu. Tamo chegando no hotel. Mano do céu. Olha ali a nossa piscina. Mano, essa daqui é o nosso hotel. E aí tem piscina dentro da sacada, velho. Você tá maluco? Mano, olha isso aqui, rapaziada. Que lugar linda. Mano, olha que piscina linda, mano. Tiago, eu tô encantado. Tiago, olha essa piscina. Eu já virei pra mim. Ó. Oi? Tome pra mim. Mano, ele é meu amigo já. Ele me ignorou. Mano, de verdade, velho. Olha isso aqui. Que piscina linda. Meus amigos, olha só o nosso quarto. Reapresenta, mano. Tá eu, o Renato, o Motomoto. Chama. Irmão, Renato do céu. Aqui a gente consta já logo com uma sacada incrível, que é o que admira muito. Chama. E, velho, a gente tá de férias, mano. A gente pode fazer tudo que a gente quiser. Aí eu vou vir aqui no cantinho, porque eu sou high-story. Oi, Tiago! Oi, tá aqui do seu lado! Mano, essa vizinha, viado! É isso aqui, viado! Olha nós! Mano, olha que louco, viado! Mano do céu! Tudo bem? Olha isso aqui, mano. Acho que nós vamos pular isso aqui. Mano, eu acho que... O Joguinho, o Tiago, lá, viado. Vai ter baguncinho! Olha, mano! Eu acho que vai ter bagunça! É muito louco, viado! Mano, que bagulho da hora, moleque! Eu vou fazer um vídeo pulando aqui, tio! E eu vou fazer um vídeo em três horas da manhã na piscina! O pessoal do sítio vem com as téticas grandes, vai! É! Rapaziada do céu, que lugar lindo, mano! Mano, tá bem na beirinha, também tem que tomar cuidado aqui, né? Velho do céu, olha essa piscina, gente! Que coisa linda, mano! Eu não tô acostumado com essas coisas, não, filho! Você tá maluco! Ô, Boquinha! Oi, meu amor! Tem três carvão aí pra acender? Mamãe é moiada, hein! Por quê? Você vai fumar aqui, ó, e fechar a porta! Tá louco! Mas vai fumar na hora aqui, que sim! Ai, a gelada da porra! Mano, mas eu vou pular três horas da manhã na piscina? Tá comigo? Vou entrar aqui, não precisa sair amanhã, filho! Eu também! Rapaziada do céu! Ai, deixa eu pisar aqui, pisar aqui, e pular pra dentro! Nada, please! Essa cama é nossa? É sim, mesmo! É aquela ali pra te sura, assim! Parece que eu vou aceitar! Não tem o que fazer! Vai ficar... Eu vou ficar desse lado aqui! Pode ficar! Mano, que quarto lindo, mano! Que lugar lindo, véi! De novo! Mitou, acertou! Vou montar uma narguinha pra nós! E, rapaziada, vamos aproveitar, mano, que a gente tá de férias! Tem tudo ainda pra aproveitar! Você tá maluco, véi! De verdade, meu! Rapaziada! Entrei, mano! Já coloquei um short, coloquei uma blusa! Mano, que lugar sensacional, mano! De verdade, mesmo! Ô, primo, na moral, você já viu um bagulho desse? Eu nunca vi! Tiago, você já viu um bagulho desse? Nada! Eu nunca vi! Agora, você quer ver uma coisa muito louca? Segura, primo! Não, não, não! Sério, não! Sério, não! Ó, eu vou mostrar pra você! Negro, segura! Pronta de fôlego do menino! Ô, fôlego! Mano, você vai ter que ver essa teia! Você já vai se molhar mais isso, porque o agulho fica sensacional! Você caiu, Tiago? Eu caí! Mano, já tá todo... Esperando parar de dormir um pouco, cara! Tiago, esperaram pra chorar, mano! Esperaram ser gajosa, não é pra chorar, mano! Mas eu fui descer aqui, ó! O Tiago caiu, rapaz! O Tiago... Mano, que bagulho da... Bom, vamos lá, pra entrar o maçã que tá quente! Bora, bora! A gente... Essa piscina tá muito gelada! A gente vai descer ali embaixo! Vamos curtir, mano, nossas férias! Chegamos, mano! Que bagulho louco, mano! Foi... Eu tô impressionado, de verdade! Irmão... Mano, já molhamos tudo... Ô, obrigado, hein! Toalhinha, bora descer, viado! Bora! Bora! Rapaziada, desci aqui! Mano, olha que lugar bonito, mano! Nossa! Nossa, mano, não acredito, velho! Nossa! Mano, essa água é muito gelada! Misericórdia! Ô, Dan, tá gelada? Não, 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 nem vou empurrar! Olha o chão que quer! Mano, na moral, aqui é muito gelada? Mano do céu! Mano, que top! Muito... Eu tô sem palavras, de verdade, mesmo! Vai, deixa eu fazer uma foto lá! Ô, mano, nós estamos literalmente de férias aí, de verdade, mesmo! Que bagulho louco, velho! Né, Dan? Essa água tá com frio, que não é que você entra naquela, parece que aquela tá quente! Ah, aquela tá quente, mas... Então eu tô ficando um pouco no fio dessa, mas não, quer entrar naquela, tá quentinha! Mano, na moral, velho, deixa eu entrar aqui também! Ei, gostoso! Nossa, e aí? Ah, aqui parece uma magrentinha! Nossa, o meu quarto tá quentinha! Tá mesmo? Depois vai pra lá, então! É que o seu quarto, que é a nossa meta! É, mesmo, é, mesmo! Mano, que top, velho! Você é louco, velho! Eu também tô com você! Vamos, 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 tô com você! Eu vou pedir uma cabine, mas ali não vai! Já vai, pediu, já! Um monte! Bastante! Nossa, você tá de férias! Eu tô tão de férias, que eu tô sem a minha câmera! É, mesmo, é, mesmo! E eu tô, porque eu quero gravar pra vocês que eu tô de férias! Eu achei que você ia botar um do Thiago Reis! Nossa, mano! É que eu não sei lá! É verdade! É quente, depois que eu mijava, fica quente! Não, não, tá frio! O senhor é quente? Quentinha, mano! A sua, eu acho que tá quente mesmo, porque o barião, ele não queria ir na nossa! A nossa tá fria! Meus amigos, tamo já no outro dia! E, gente, a gente acabou de fazer um passeio nervoso! E eu gravei tudo pra vocês! Não foi com a minha câmera, óbvio, até porque a gente fez vários passeios na água! Mano, vai ser muito passeio na água durante essa semana inteira! Então, velho, não deixe de assistir... Acabei de comer um lanche! E, por sinal, tava uma delícia! Sério, rapaziada, não perca nenhum vídeo durante essa semana! Porque foi coisa que a gente nunca imaginou em fazer, tá ligado? Primeiro brinquedo que a gente vai ir, eu acho que vai ser um mergulho! Depois vai ter flutuação com os peixes, a gente vai ficar nadando junto com os peixes! Mano, vai ter cada coisa louca! Tem tirolesa! Eu morro de medo de tirolesa! Vai ter tirolesa na água! Velho, eu tô muito ansioso pra tudo que vai vir essa semana, tá ligado? Não vai ter... Mano, o hotel em si, ele já é perfeito! Tem uma aguinha quentinha na sacada, tá ligado? E pode ver, mano... O bagulho é sensacional, mano! De verdade mesmo, é muito lindo aqui! O hotel é maravilhoso! Só que, além do hotel, a gente tem muita coisa pra fazer! A gente tem passeio! A gente tem que acordar, tipo, todo dia cedo, uma seis e meia da manhã! Entrar na van e partir, mano! Pra próxima aventura, porque todo dia vai ter uma aventura diferente! Tem uma caverna, mano, submersa, assim, é o bagulho mais louco! Um bagulho pré-histórico, tá ligado? É uma caverna de verdade! E por baixo desse plano tem um buraco, uma fenda, que você desce de rapel, um rapel eletrônico e tudo mais! E a gente desce por essa fenda e vai numa caverna subterrânea! E nessa caverna tem água e a gente faz a flutuação nela, porque ela vai muito mais pra baixo! Mano, é incrível! Não perde os vídeos dessa semana, rapaziada! De verdade mesmo! Vou gravar tudo pelo celular pra vocês! Vou gravar com o GoPro, gravar os peixes, nadar junto com eles! Mano, vai ser incrível! Então é isso, rapaziada! O vídeo de hoje vai ficando por aqui! Eu estou de férias aqui com meus amigos! Eu espero muito que vocês tenham gostado dos vídeos! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo! E aguarde de verdade os próximos vídeos! Tudo que você vê de título e thumb, clica e vê! Porque o bagulho é sinistro! O bagulho é de verdade! O bagulho é real, rapaziada! Ai meu Deus do céu! Eu estou ansioso pra postar esses vídeos pra vocês! De verdade! Então mano! Já se inscreve no canal se você não for inscrito! Vai deixando seu like! Valeu! Falou! Uhul! Tchau, tchau!